E aí galera Youtube, aqui em Fala com vocês Juteca, nós somos aqui galera com Ghost Recon no canal, e roda a vinheta! Bom galera, eu tive um pequeno corte aqui no vídeo, então vamos começar a jogar, eu estou jogando com o meu amigo Eduardo, beleza? Duzão? Duzão 3DX E a gente vai fazer uma missãozinha e... vou lá! Vamos! Vamos! Eu sou o Sniper da turma O que você está fazendo? Você... Hã? Seu personagem de repente ficou parado e voltou a andar Deve ser canante Então galera, meu personagem daqui está meio feio assim, por causa que eu preferi não personalizar ele no momento Mas se acaso eu adquiri o jogo... Perto da torreira Quer dizer... Se acaso... Eu adquiri o jogo, eu vou personalizar meu personagem sim, viu? Vai no outro prédio lá... Aham... Tem dois atiradores do cartel... Temos um alvo com diversos civis ao redor... E galera, isso aqui não é a primeira missão, tá? Tem dois atiradores do cartel... Tra aber� три Nossa... Quando eu passo do limite da... A hora que for para abrir fogo é só falar. Espera aí que eu vou... Vou começar agora. Um, dois, três e... Já! O cara está deitado. Avistei um narco aqui. Matou? Matei. Estou sem visão das miniaturadoras. Dos fusíveis, dos fuzis. Eu vou dar uma avançada. Tem um cara a 131 metros de mim. Mas ele está em movimento. Então eu estou com o colete. O risco de eu atirar nele e ele tancar o tiro é de 100% quase. Então vamos descer e se aproximar. Igual você está fazendo aí. Estou aqui bem na minha frente. Estou vendo. Mata ele. Não. O que é que vamos esperar?! A partir da mal-reconção... Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Está atrás dos vidros aí desse prédio. Está aqui não? Está dentro do prédio. Subiu, subiu? Eu estou aqui. Puta merda. Eu vou pegar outra posição. Beleza. Ai, caramba. Nossa. Me acertaram, Du. O que foi isso? Me fuzilaram. Cuidado, tem um carinha aí parado. Onde? Na parte de cima. Eu estou na última... Isso. Ai, achei. Boa. 40 segundos para me acertar. Dá para mim reviver. Estou revivendo já. Beleza, valeu, hein? Eu vou descer da volta. Nossa. A gente fica bem perto. Nossa. Faz uma rir. Só vou sair daqui depois de tudo limpo. Tô vendo um segundo alvo. Aquele cara já era. Beleza. A parte boa que para sniper não tire uma morte. Pelo menos a arma que eu estou usando. Pelo menos a arma que eu estou usando. Ai, caramba. Eita, nois. Explosão. O que foi isso? Eu não sei. Cara, tem gente para todo lado aí, velho. Estão indo para essa direção aqui. Beleza. Tem um vivo ainda? Eu vou descer, tá? Está avançando. Beleza. Vamos descer. Vamos não. Eu vou descer, porque você já está no chão. Estou chegando em um prédio aqui. Aqui para frente a barra está limpa, pelo menos. Como é que é? Aqui para frente a barra está limpa. Beleza. Estou subindo até aí, tá? Olha, esse prédio aqui é susto. Menos um. A partir da manhã control. Vamos ensinar quem manda. Dispare! Eles estão vindo para cá. Dentro do prédio. Direito. Estou sem visão. Matou? Não peguei. Um você pegou? Tem mais um? Deve ter mais alguém, porque a gente não concluiu a missão ainda. Olha, tem um ali perto do objetivo. Do objetivo aqui embaixo. Bom, aqui no campo de visão dessa máquina aqui não tem nenhum. Então, antes de pegar a sniper, vou pegar uma pistola. Tentei ele. Deitou ele, né? Tentei o objetivo. Essa conta contra os rebeldes não é nada menos do que uma batalha pela liberdade da polícia. Tentei ele. É nada menos do que uma batalha. Tentei ele. É nada menos do que uma batalha pela liberdade da polícia. Eu vi alguma coisa importante aqui na esquerda, eu vou tentar chegar lá. Então vamos lá. Vamos lá que eu vou finalizar o vídeo. Beleza? Tem um aqui dentro. Nessa direção. Ali. Ah, tem esses... Esses itens pra coletar Então, galera A gente vai fazer mais uma missãozinha Ou a continuação dessa missão E finalizando a minha gameplay, beleza? Espero que vocês tenham gostado E... Já aproveita... Já aproveita e já deixa o seu joinha embaixo, beleza? E se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, beleza? Realmente a Ubisoft acertou nos jogos Nesse jogo aqui Gostei demais Vamos do laduzão Só marcar o objetivo aí, vai Mas já tá marcado Tá marcado? Tá Então vamos Do que vamos Tem jeito aqui na frente A gente é bem bom Então vamos nessa Vamos lá Você tá o cara da boleia, né? Oi Você tá o cara da boleia, né? Então, galera A parte boa desse jogo também Uma das partes boas desse jogo É que qualquer veículo Que esteja funcionando Você consegue pegar Pra dirigir Pra dirigir ou ficar de carona Acabou de falar que eu era bom motorista, hein? Não pode brilhar, né? É, não pode brilhar Brilhou A estrova cai É E se falar que tá brilhando, quer dizer Opa Você viu o que eu vi agora? Não Ah, eu pensei que era um Um atalho pra Pra no Far Cry Que tem aquelas montanhas Que tem um furo na Não, não furo Como que é o nome da palavra? Um túnel? É Uma caverna? Isso Uma caverna Bom, a gente vai parar aqui Por causa que Vamos enxergar Metendo a cara, né? É E a missão stealth Tô vendo nada Só mato Temos alvos Tão perto demais Temos alvos Tão perto demais O personagem tá falando, então? Aqui Nossa, na cabeça, hein, véi Essa snarpe que eu tô usando aqui é muito boa E a que você tá usando também Acho que é a mesma da minha, né? É a mesma A gente liberou ela junto Aham Ó, acho que esse trator aqui não tem como pegar Porque ele tá estragado Errou o tiro Peguei ele Eu peguei Tudo bem Todos inteiros Bom, pela... Peguei um sicário com uma submetralhadora Lá, perto do container Achei o endereço de uma estação de rádio rebelde que USB tirou do ar Vamos lá reativar aquela coisa Bacatari é muito atrevido Isso ele é Você dá a mão pra ele Ele já quer o braço inteiro Se ele puder nos levar até Yuri Polito Vai valer a pena Vamos lá Bom, galera Eu vou deixar essa missão pra um outro vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay Não esqueça de dar seu joinha no vídeo aí, beleza? Que não foi fácil de gravar esse vídeo A gente tentou gravar esse vídeo mais de 5 vezes E deu certo agora nessa última vez Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay E se você é novo no canal Too back E se você é novo no canal Não esqueça de se inscrever no canal, beleza? É isso aí, valeu Falou, até mais, galera Falou Falou